A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 47 a 53 Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ali virá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, assim pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar as parábolas, partiu dali. Querido irmão, querida irmã, nosso Senhor prega a boa nova do Evangelho. Espalha as sementes da palavra, as boas sementes da palavra por todas as partes. E usa muitas vezes parábolas. Deus nos dirige a sua palavra, através do Evangelho, depois através da igreja, através do testemunho dos cristãos. Mas é bom saber que as parábolas de Jesus foram tomadas de fatos da vida. Ele vê os pescadores que recolhem aqueles peixes bons e maus, separam direitinho. E Jesus olha, olha, está vendo? O reino de Deus é desse jeito. Nossa vida é uma grande labuta de pescaria. Só no final das contas, quando chegar o final, nós vamos ver direitinho os peixes bons e os maus. É assim que funciona no reino de Deus. Não é com aquele afã, aquela correria de querer resolver todas as coisas de uma hora para a outra. Penso que nós podemos olhar a nossa vida e descobrir quantas parábolas Jesus continua nos contando. Quando nós passamos pela rua, encontramos situações desafiadoras. Quando vemos, por exemplo, todas essas manifestações que nos últimos tempos marcaram o nosso país. Quando vemos acontecimentos positivos ou negativos, é sempre bom perguntar o que Deus está querendo dizer-nos. Onde Ele quer que nós cheguemos com esses acontecimentos? Porque todos eles são carregados de ensinamentos, de apelos para a nossa mudança de vida. É a palavra de vida eterna. Onde Ele quer que nós estamos querendo dizer-nos? Legenda Adriana Zanotto